Bem, hoje nós tivemos oportunidade de ouvir uma canção no coral que está muito afinada com a transmissão do dia 25 de agosto que foi feita em Cuiabá. Agora, vocês sabem que há regiões do país, como há regiões do mundo, que são especialmente necessitadas de oração por causa do karma regional, principalmente nessas regiões onde a matança de animais é oficializada, a matança de animais é muito intensa, esses lugares necessitam de muita oração para que isso seja desanuviado. Porque não são só as almas humanas que se mantêm prisioneiras numa situação de purgação na órbita da Terra, mas também são as almas ou os corpos sutis de alguns animais que, diante da experiência que passam, da experiência violenta pelas quais passam na hora de serem transformados em cadáveres, para depois a humanidade se alimentar deles, o sofrimento que o animal passa naquele momento é desconhecido para nós. E este desconforto, este sofrimento profundo, este susto, esta incapacidade de naquele momento se manter vivo, porque o homem é mais forte do que ele, tem armas que ele não tem, ele está indefeso, de forma que ele desencarna, ou melhor, a sua energia desencarna em situação muito difícil. E isso sobrecarrega, tem sobrecarregado, sobremaneira, toda a aura psíquica planetária. E hoje a canção nos fala dos templos de cura de Mirnajá. Os templos de cura de Mirnajá são estes núcleos que existem neste centro planetário, nestes núcleos que têm uma energia para elevar a nossa consciência. De forma que a nossa consciência teria que ser elevada. A nossa consciência está num grau, está num nível bastante material, bastante denso. E estes templos de cura, dos quais a canção falou hoje, estes templos de cura elevam as nossas consciências. Se nós estivermos sintonizados, de alguma forma, com o Mirnajá, se nós estivermos sintonizados com isto, não, como diz a canção, uma luz maior transformará nossos corações. Bom, nossos corações estão realmente impedernidos, não, porque nós sabemos de tudo o que se passa com respeito aos reinos da natureza neste planeta. Sabemos qual é a nossa parte nisto tudo, porque cada um de nós tem uma parte nisto tudo, não é? Cada um de nós usa algum produto ou usa algum artefato no seu corpo que vem de animais assassinados, assassinados barbaramente. Então, nós todos temos a ver com isso. Então, esta canção diz que existe uma luz maior para transformar os nossos corações. E isto nós temos bem disponível dentro das tarefas de Mirnajá para conosco. E a canção ainda diz que é um centro de amor que acende o nosso interior. Nós teríamos que reconhecer que o nosso interior deve ser aceso. O nosso interior não está aceso. O nosso interior está latente. Nós falamos da situação geral da humanidade, não é? Podemos não estar falando de indivíduos que não estão exatamente nesse estado tão precário. Mas, em geral, é preciso que haja esse acender do nosso centro interior, do nosso centro interior de amor. E isso se vê a todos os momentos, mesmo no trato entre nós, como no trato entre nós e os reinos da natureza. Então, esta canção é muito inspiradora para nós. E não deve ser por acaso que na mensagem do dia 25, também há um aceno a tudo isto. E nós teríamos, então, que nos lembrar que Maria como mãe universal está incluída em tudo o que se passa, em todo o universo e em todo o cosmos. De forma que qualquer coisa que esteja acontecendo, interna ou externamente no planeta, isto tem a ver com Maria, de alguma forma. Isto tem a ver com este aspecto feminino de todo o cosmos, que por ser o aspecto feminino, faz o papel de mãe, isto é, aquela que dá à luz a manifestação. De forma que a manifestação que é apresentada, ela é regularmente deturpada por nós, que somos também parte desta manifestação, mas que nos mantemos separados, nos mantemos individualizados. Isto pela própria nossa condição evolutiva, não nesse estágio da evolução do nosso espírito. Nosso espírito passa por etapas em que faz a experiência de ser um indivíduo. E isto reflete, reflete em todos os nossos níveis. Enquanto o nosso espírito está fazendo a experiência de que ele é um indivíduo, nós estamos todos sujeitos a termos esta ilusão de que somos separados de todo o resto. Isto é uma condição do nosso espírito que está para ser transformada, está em evolução. E o nosso espírito, então, está para se sentir, ou alguns já estão se sentindo, junto, unidos com outros espíritos, e assim já estão começando a perceber não só o bem e a criação universal, mas também o mal, não é? E a falta de criação em certos momentos da vida universal. E Maria diz no dia 25 de agosto que ela está trazendo graças para todos os seus filhos, graças para nós é uma palavra bastante ampla. E uma das coisas que esta palavra inclui é nós termos a graça, a uma certa altura, de termos consciência do que somos. Então, Maria está nos oferecendo esta graça básica de nos dar a consciência daquilo que somos. Agora, para nós termos consciência do que somos, dentro deste mecanismo, destas leis cósmicas e universais, para nós termos, chegarmos a termos consciência do que somos, isto só pode acontecer dentro do coração dela. Isto não pode acontecer fora do coração dela. Porque a mãe universal abarca todo o universo, abarca tudo o que existe, de forma que qualquer passo importante que a gente tenha que dar, no sentido de estarmos separados, como nos sentimos de toda a criação, a ponto de cuidarmos só de nós, e de esquecermos completamente que está tudo o resto por fazer. Então, nós cuidando só de nós, nós estamos realmente bastante separados do coração, do coração deste cosmos, do coração desta vida. Então, ela traz esta graça, diz ela, do céu para todos os seus filhos. E ela diz que como mãe, que como representante dessa totalidade, ela como consciência, que representa a não divisão, que representa a união perfeita, ela vem nos auxiliar e nos trazer a boa nova do retorno do Redentor. O que será que ela quer dizer com isso? Será que o retorno do Redentor quer dizer que Cristo vai reaparecer, só isso? Mas ele já está presente, ele nunca desapareceu. Então, o que será este retorno? O que será este retorno? Este retorno não será algo que a nossa consciência vai ter a possibilidade de perceber? Vai ter a possibilidade de se integrar? A partir do momento em que percebe isto? Então, é muito profunda esta afirmação de Maria. É muito profunda. E este... Assim como ela representa a parte feminina de toda a criação, isto que ela chama de seu filho, representa uma outra parte da criação. E este filho e esta mãe, esta consciência filial e esta consciência maternal, para se colocar isto em palavras bastante compreensíveis para nós, isto é algo que ela nos está oferecendo agora bem claramente. E realmente, eu não sei se nós estamos percebendo exatamente o que ela está nos oferecendo. Eu não sei se nós estamos percebendo o que significa entrarmos no coração dela. O coração dela é praticamente tudo aquilo que existe. E aquilo está com a porta aberta. Com a porta aberta para nós ingressarmos. Agora, para nós aceitarmos este convite e para nós nos aproximarmos deste coração, que dentro da nossa consciência é outro coração, é um coração estranho, para nós entrarmos neste coração, nós precisaríamos estar muito mais esquecidos de nós do que estamos. Muito mais esquecidos de nós. Agora, ela está nos auxiliando a fazer isto. Mas, este retorno do Redentor, o que quer dizer? Retorno do Redentor. Nós sabemos que ele chegou a se manifestar fisicamente há quase mais de dois mil anos atrás e trouxe uma primeira mensagem nesse sentido. Trouxe uma primeira mensagem para que nós nos sentíssemos unidos com algo muito maior do que nós. E agora, parece que está retornando com outro impulso. E este outro impulso, segundo o que está anunciado, pode não só vir coletivamente para todos o que já deve estar acontecendo, mas ninguém percebe. Então, isto pode vir coletivamente para todos, como pode vir também individualmente em cada coração. Agora, de repente, ela entra dizendo que entremos no coração dela. Isto quer dizer que o nosso coração está fechado, que o nosso coração não está capacitado para compreender e para absorver este retorno. Não está preparado para absorver esta nova leva de energia universal e cósmica que virá, nas palavras técnicas que estão sendo apresentadas, que virá a redimir o planeta e a humanidade. Quando se fala de redimir o planeta e redimir a humanidade, nós estamos falando de tudo o que existe no planeta. Porque redimir o planeta quer dizer o planeta todo, com tudo aquilo que ele contém. E como fazer isto? Ninguém sabe. Como estar vivendo esta transição? Ninguém sabe. Por isso, ela está abrindo o seu coração. Por isso, ela está dizendo entrem no meu coração. Venham até mim. Entrem no meu coração. Porque ali dentro, vocês vão se sentir em casa, nesse sentido. E esta grande transformação vai se dar praticamente sem que se perceba. Porque você entrando no coração dela, você aceitando os convites que ela está fazendo, você esquecendo um pouco de si e olhando e assumindo o que ela está sugerindo, o que ela está pedindo, você vai se encontrar dentro deste outro estado de consciência. Aqui ele diz, ela diz, Amados meus, que têm estado afastados de Deus sem perceber. Veja que situação a nossa. Vivemos afastados de Deus sem perceber. mesmo aqueles que não se sentem afastados de Deus estão e não percebem. Estão iludidos. Estão dentro da ilusão mundial. Veja a necessidade que nós temos de tomar certas palavras, certos termos que ouvimos nas aparições ao pé da letra. Não adianta colocar aí a mente criando outras coisas porque o que nós precisamos é entrar no coração dela. Entrar no coração dela. Isto é que nós precisamos deixar que aconteça. Como? Não sabemos. Quando? Também não sabemos. Mas temos que aceitar este convite, temos que virar uma chave em nós e nos deixarmos levar para esta outra situação. então ela diz que nós estamos afastados de Deus sem perceber. Para que a gente tenha uma pálida ideia do que ela está querendo dizer ela diz que nós estamos afastados de Deus sem perceber porque estamos imersos nas modernidades e amando o mundo e adormecidos espiritualmente. O que são as modernidades? O que são chamadas modernidades? São todas essas coisas materiais que atraem os incautos. Que atraem todos nós, não? Atraem os incautos. Isto tudo nos mantém em um sono espiritual. que imagine você usar uma modernidade para saber o que se passa no planeta isto quer dizer você atrofiar a sua capacidade de saber por você mesmo o que se passa no planeta. Veja a raiz da modernidade. Esta modernidade que tem nome não aqui na Terra chama-se TV comunicações rádio chama-se tudo isto é um conjunto de conjunto de definições. Então esta modernidade existe e você se entrega a ela e com isto você não chega por si mesmo na realidade você não chega por si mesmo na verdade você fica esperando que esses meios externos de comunicação se manifestem e te ensinem e te mostrem as coisas veja a gravidade da nossa situação então com isto nós nos mantemos dormidos espiritualmente agora isto é um processo bem organizado pelas forças involutivas que querem nos manter sob o seu controle forças involutivas pessoas que não querem que sejamos livres então trazem todas essas modernidades para que nós fiquemos dependentes delas para saber das coisas como as coisas não são porque tudo isso nos dá uma explicação nos dá uma forma nos dá uma demonstração completamente mentirosa completamente ilusória jamais dizendo a verdade porque uma coisa artificial como são essas modernidades são ilusórias e não podem penetrar na realidade de coisa alguma de forma que vocês veem através das modernidades como é que a humanidade é apresentada vocês veem através da modernidade quais são as sugestões que se apresentam para nós assumirmos na nossa vida e vocês veem que tudo isso é totalmente contrário a você saber o que é real e o que não é é completamente contrário ao oposto de você ter consciência de onde está de você ter consciência do que você é e etc então ela diz nós estamos sendo afastados de Deus sem perceber imersos nas modernidades do mundo e dormidos espiritualmente sim porque a nossa amônada no nível em que está teria muito o que nos mostrar mas nós teríamos que nos elevar até ela porque ela pode formar um fio conosco mas nós temos que alimentar este fio nós temos que ter esta intenção e é só no nosso espírito é só na nossa amônada que nós vamos ter um contato real com a realidade e as modernidades nos mantém completamente adormecidos desta região para baixo e nos mantém perfeitamente prisioneiros de tudo aquilo que é material de tudo aquilo que é físico e de tudo aquilo que é mental bem e eu venho hoje para oferecer lhes meus braços de mãe corredentora aquela que quer dar-lhes seu coração para que o amor de Deus seja um fato em vossas vidas nós não poderemos jamais perceber nem conhecer o amor de Deus isto isto para nós será sempre uma teoria se nós não entrarmos neste coração que é este aspecto feminino de toda criação que é esta mãe que é onde as coisas estão geradas as coisas são geradas então se nós não atendermos a esta oferta e se nós não entrarmos aí neste coração nós não conheceremos o amor de Deus vocês percebem o quanto essas coisas são graves o quanto o quanto é grave a gente não perceber o amor de Deus que é aquilo que está disponível que sempre esteve disponível e sempre estará disponível neste universo onde estamos uma coisa disponível e que você nunca conheceu você não sabe o que é veja se nós não assumirmos esta nossa situação de ignorância de tudo aquilo que é básico de tudo que é fundamental aquilo de tudo que é vida se nós não assumimos isto nós não damos um passo e pensamos que estamos caminhando isto é que é o pior nós pensamos que estamos caminhando porque tomamos uma série de providências externas tomamos uma série de atitudes materiais psicológicas mentais vitais humanas tomamos uma série de atitudes humanas um pouco diferente dos outros e com isto pensamos que estamos no caminho da realidade quando nós não estamos nós estamos cada vez mais iludidos e devemos agora nesses momentos definitivos que estamos vivendo entender para sempre entender de uma vez por todas que é só entrando nesse coração que nós mudaremos de estado de consciência agora isto é uma coisa tão estranha para o homem orgulhoso isto é tão estranho para esta humanidade cheia de orgulho para esta humanidade cheia de ego de falso núcleo de consciência que ela tem dentro isto é tão orgulhoso para esta humanidade que isto pode não estar repercutindo o suficiente na nossa consciência e ela está ela está repetindo isto tanto e neste dia 25 de agosto insistiu tanto repetiu tanto disse isto de várias maneiras na mesma noite que parece que nós estamos completamente surdos parece que nós não estamos nem sequer querendo entender bom eu vim até aqui para resgatar meus filhos do sonho no qual estão imersos isto é ela escolheu aquela área ela escolheu aquela região típica de uma região adormecida não é só aquela região que está adormecida o planeta todo está adormecido mas ali existe uma 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 energia que mostra claramente que o planeta está adormecido sonho que não nos permite ver a luz de Deus em nossos mundos internos nós nós somos tão atraídos por tudo que se passa fora nós somos tão atraídos por tudo que é visível por tudo que é material por tudo que está nos influenciando nós estamos tão imersos nisso que não podemos ver a luz de Deus em nosso próprio interior veja a luz de Deus é a coisa mais próxima que existe de nós será que a nossa mente consegue ver isto será que a nossa mente consegue perceber que a luz de Deus é a coisa mais próxima que existe porque a luz de Deus está no nosso próprio interior nós estamos tão viciados nós estamos tão degenerados de estarmos sempre virados para fora que não chegamos a perceber o que está dentro de nós o que faz parte de nós que esta luz de Deus então veja como é necessário este retorno este retorno desta consciência universal e cósmica como é necessário que isto retorne que isto abra em nós uma brecha para que possa entrar aí uma luz então vamos ver como vai se dar este retorno porque se já na primeira tentativa nós demos alguns passos os mínimos necessários para não desaparecermos do mapa porque essa primeira vinda dele há mais de dois mil anos conseguiu que nós não desaparecêssemos do mapa e não desaparecemos do mapa ainda estamos aqui como humanidade mas será que nessa segunda vinda será que vamos despertar finalmente será que vamos sair deste sono como estaremos esperando esta segunda vinda o que estaremos fazendo dentro de nós para receber isto o que providência estaremos tomando para isto não vir de novo inutilmente ou quase inutilmente porque desta vez ou nós realmente nos deixamos iluminar ou nós realmente encontramos esta luz interior dentro de nós ou não sabemos quando vai haver uma outra oportunidade quando vai haver um outro um outro fato destes para aqueles que querem sair do letargo em que se encontram nós estamos em letargo nós estamos como aquelas taturanas que ainda não conseguiram voar estamos em letargo para aqueles que quiserem sair do letargo em que se encontram eu tenho uma graça para colocar em suas vidas e em suas famílias a palavra família é muito ampla a palavra família não é só esta coisa que a gente cria aqui numa encarnação a palavra família representa a humanidade toda e nós temos a família humana temos a família animal temos a família das plantas a família dos minerais não é e ela vem enfocar a vida nas nossas famílias ela vem nos tratar como um todo elas vem nos tratar como um todo humano como uma humanidade única isto é algo que a nossa mente custa aceitar se entende custa aceitar porque nós sermos tratados como se fôssemos todos isto é algo que para nossa mente humana é incompreensível nós sempre achamos que dentro da humanidade somos seres especiais e que estas grandes consciências estão falando conosco elas estão falando com a humanidade em nós não estão falando conosco elas estão falando elas estão falando com a humanidade em nós elas estão falando com esta luz que existe dentro do nosso coração ela está falando com isto que isto é a humanidade toda isto não é um indivíduo mas para desfazer esta nossa ilusão é muito complicado é muito complicado e a cada aparição nós temos um impulso para permitirmos que esta ilusão se desfaça em nós e vemos então que nas aparições ela nos está tratando como um todo ela nos está tratando como uma vida não ela está nos tratando como algo coletivo como algo geral como algo assim como existe na mente do criador não e que nós por sermos por sermos com esta tendência separatista com esta tendência individualista despedaçamos todo este conjunto despedaçamos todo este conjunto a graça que o convertirá em um servidor do plano de Deus para esta humanidade a graça de converter-se em um soldado mariano uma alma que ore junto a mim e junto a seus irmãos pela redenção desta terra e de toda sua raça aqui ela volta a falar da oração porque a oração é o nosso instrumento então você ore com ela você sempre que fizer este movimento de orar se sinta orando com ela una-se com ela nesta oração porque esta é a forma de você entrar no coração dela o instrumento para isto é a oração o instrumento para isto é este apelo que você faz para algo um pouco além de você a oração é uma espécie de descentralização a oração é uma espécie de busca daquilo que é mais amplo daquilo que que diz respeito a todos e se você tem essa intenção e se você tem essa disposição aí ela pode se aproximar e você então entrar nesta consciência que ela representa porque fora da consciência dela isto é praticamente impossível impossível porque esta consciência representa todo o lado imaterial de tudo o que existe e nós representamos o lado oposto nós representamos o lado material então você precisa entrar nisso para ir se para ir se dissolvendo nessa dureza para ir se dissolvendo nessa ignorância bem, ela diz que está junto aos seus irmãos pela redenção desta terra e de toda a sua raça a redenção é você como raça você não se sentir só mais material a redenção é você se sentir imaterial também é você se sentir o outro o outro lado da vida o outro lado da coisa que ela está representando e isto para evitar ela diz que aquele ato de justiça divina que está escrito para a humanidade se possa aliviar aqui precisa um corte e este corte isto se chama justiça divina é um corte é um corte numa situação deteriorada e numa situação eternizada fora de lugar então precisa haver um corte aí então precisa haver a justiça divina que não é um castigo é o corte que vai colocar as coisas no lugar agora este corte tanto pode ser mais ou menos aliviado eu não sei o que ela quer dizer com aliviar este corte porque se ela fala em aliviar este corte é porque um corte feito de uma certa maneira isto trará consequências isto cumprirá aquilo que deve cumprir mas trará consequências e nós não sabemos quais porque nisto tudo há uma grande quantidade de mistério e que nós não estamos habituados a conviver com ele então quando aparece um mistério nós logo desviamos o olhar e vamos olhar como sempre as coisas como são nós não procuramos penetrar o mistério não nos interrogamos o que é o mistério aonde é que eu posso entrar para conhecer isto filhos meus ela diz minhas lágrimas expressam minha dor por ver como meus queridos filhos se perdem todos os dias sem sem sequer percebê-lo está falando conosco não estão falando com os oficialmente perdidos ela está falando conosco eu vou eu vou reler meus queridos minhas lágrimas expressam minha dor por ver como meus queridos filhos se perdem todos os dias sem sequer perceber na ignorância e no sofrimento na maldade pouco a pouco que vai se apropriando de suas vidas que será isso não que a maldade vai se apropriando pouco a pouco das nossas vidas e nós não percebemos isso nós não queremos despertar para saber o que é isto nós não queremos abrir os olhos como é que a maldade vai tomando conta de nós todos os dias um pouco e nós nem percebemos será que nós já acostumamos tanto com isso que não nos damos mais conta porém enquanto eu estou com vocês nada deverão temer só deverão estar unidos a mim em confiança em confiança porque ou você confia ou não porque não tem como compreender isto melhor a nossa mente está tão cristalizada que não compreende não compreende algo que não seja duro como as pedras não compreende nada que não seja duro como as nossas próprias cristalizações nada deverão temer só deverão estar unidos a mim em confiança nós temos que confiar no que ela está dizendo agora se nós não confiamos que precisamos entrar na mente dela para começarmos a compreender as coisas se nós não confiamos nem nisto não tem começo será que nós temos que dar mais crédito aquilo que sempre pensamos será que o que sempre pensamos nos desencaminhou tanto e não foi o suficiente para nós não nos deixarmos mais desencaminhar por nós mesmos será que nós não chegamos a perceber que não fazemos o bem que queremos mas fazemos o mal que não queremos será que a gente não consegue admitir isto que tipo de orgulho nós temos dentro de nós que não conseguimos admitir uma coisa desta tão simples tão clara e tão verdadeira porque isso está estampado na nossa vida de todos os dias nada deverão temer só deverão estar unidos a mim em confiança que eu os colocarei meu manto material maternal de amor e proteção sobre vocês isto é apesar de tudo ela ainda nos protege ela ainda nos coloca este manto sobre nós isto é o grande mistério que nós chamamos de mãe do mundo isto é um mistério para nós isto por mais que a gente compreenda não chega a perceber o que é isto isto é mesmo sem merecer que vai ser coberto pelo manto dela isto é uma dimensão de amor que existe no universo não existe neste planeta mas existe no universo então ela está nos abrindo a porta e essa confiança só pode surgir realmente depois que você reconheceu a sua situação porque parece que nós estamos custando muito a reconhecer a nossa situação quem me compreende filhos meus que este planeta está naufragando no mar da ilusão e que necessita de um grande despertar que dissolva essa ilusão e devolva ao coração de meus filhos essa união sagrada com o pai criador essa união que se perdeu bem ela pergunta quem de vocês responderá ao chamado do meu coração quem de vocês responderá a este chamado quem de vocês permitirá que o leve pela mão até o coração bendito de Cristo o salvador que está chegando quem de vocês permitirá que o leve pela mão quem de vocês quererá trabalhar arduamente para os que vivem por detrás possam viver uma nova humanidade quem de vocês quererá trabalhar arduamente para isso quem filhos meus quem me derá quem me dará um sim cheio de confiança para que o meu poder liberador toque sua alma e lhe lhe dê uma vida nova quem é que permite isto entre nós será que tem alguém que permite isto acerca-te ao meu coração querido filho querida filha que aqui está aqui está a tua mãe do céu aqui venha recordar-te que és um filho de Deus ao serviço do seu plano de paz e de amor nós precisamos ser recordados disso que nós não estamos aqui para viver para nós nós não estamos aqui para nossa vida nós estamos aqui para um plano para um plano muito vasto para um plano infinito nós temos que virar uma chave em nós nós temos que nós temos que substituir o nosso pensamento sobre nós mesmos por algo que não estamos conseguindo pensar sem esta ajuda sem esta ajuda infinita que nos está sendo oferecida e ela termina dizendo eu os amo e os bendigo sempre são coisas que nós ouvimos assim e não chegamos a captar o que quer dizer não chegamos a captar aquilo que está realmente acontecendo nesta época não estamos conseguindo perceber o que nos está sendo oferecido e aí nos mantemos adormecidos porque o sono é sempre mais cômodo só que nós não sabemos como é que este sono vai acabar chegar a